1950, nas imagens em preto e branco, recém-casados apaixonados, num carro cheio de latinhas penduradas. Os Marvel maníacos podem pensar, será que estamos no seriado certo? Somos um lindo casal. A resposta é... A primeira série da Marvel no Disney Plus tem nove episódios e mistura toda a ação do universo dos super-heróis com os seriados de TV. Um desafio que levou muita diversão para os sets de filmagem. Somos um casal em comum, não somos? Ah, acho que ninguém tem dúvida disso. A feiticeira Escarlate está irreconhecível. A atriz Elizabeth Olsen me contou que nunca foi tão engraçado interpretar Wanda. Foi o sonho de qualquer ator. Desafiador e, ao mesmo tempo, tão divertido. A gente ria o tempo todo. E o Visão, vivinho da Silva e tão humano, Paul Bettany ficou preocupado em como interpretar o androide dessa vez. Sim, essa é a grande ironia de fazer o Visão. Ele foi ficando cada vez menos robô e mais humano. Cheguei à conclusão de que ele é um ser humano muito amável. A série que estreou esta semana faz uma viagem no tempo, diferente de tudo o que se viu até agora no universo cinematográfico Marvel. E com uma pegada cômica. Eu estou morta? Não. Por que você acharia isso? Porque você está. O primeiro episódio foi gravado com plateia. Com risadas... Acho que cuidamos bem da situação. E atores nervosos... A ideia era assustadora. Eu resisti muito. Não queria. Fazia 20 anos que eu não ficava cara a cara com o público assim. E que bom que eu fui forçado a encarar essa. Com esse clima leve e descontraído, o diretor Matt Shackman quer atrair não só os fãs das histórias da Marvel. A gente espera que as pessoas assistam com seus pais ou avós. Quem sabe? Mas aí, você que é super fã do universo cinematográfico desses heróis tão fantásticos, se pergunta mais uma vez. Tá, e a ação? Cadê? A vida perfeita da heroína com seu herói vai muito bem até começar a dar errado. E o Visão? Não tinha morrido? Seria tudo imaginação de Wanda? Tantas perguntas precisando de respostas? Ah, isso aí só assistindo a série para entender. Ah, mas superpoderes não faltam à Wanda e ao Visão. E como a nossa vida real anda precisando de heróis como eles, eu aproveitei para perguntar para os atores. Se você tivesse superpoderes nesses tempos tão difíceis que a gente está vivendo, o que você faria? O que você mudaria? O poder de curar. É meio sem graça, porque não dá para brincar com ele. Mas não há nada mais poderoso que a cura agora. Eu pegaria essa pandemia e acabava com ela. Tem sido tão devastadora. Eu sinto falta de abraçar conhecidos. Acho que todos nós sentimos. Um abraço virtual para você. Outro. Obrigado. Acho que tem algo errado aqui. Wanda, Wanda, pode me ouvir? Quem está fazendo isso com você?